Eva Maria Silva Santos Eu privilegiei sempre a vertente humanitária da medicina. Tive a ocasião de trabalhar em São do Meio Príncipe, em Sabique e tive a ocasião também de poder exercer essa minha inclinação. Há várias obras, várias coisas. Em Lourenço Marques, ou seja, em João Belo, criamos um jardim infantil para a proteção das crianças que não tinham com quem ficar durante o tempo em que os pais iam trabalhar. E tínhamos casos bastante graves e, portanto, posta ao ordenador, resolvemos criar lá um jardim infantil. Foi uma experiência muito interessante. Tenho um neto que é arquiteto e que teve um prémio em Londres por causa do empreendedorismo social que ele falou desta obra lá, dos avós. e teve um prémio. Foi em Moçambique, esteve lá e a obra ainda existe e foi muito interessante. Por exemplo, a marrofeira que eu plantei, que era um caulozinho assim, agora são precisas de muitas pessoas para abraçar. Foi muito interessante essa experiência. Depois, em São Tomé também tivemos várias. Uma delas foi a assistência às crianças da Guerra do Diáfra. Foi uma experiência muito dolorosa, mas que felizmente ocorreu muito bem. Também a assistência aos reprosos. Estavam para lá os tracizados, que eram pessoas muito sensíveis. Porque parece que, de facto, há muita afinidade entre o vacilo Bococco e o Dancen, de maneira que gostavam de escrever, mas estavam completamente isolados. E tinha um médico que ia lá em sistema rotativo e, entretanto, chegou a minha vez, quando lá cheguei fui muito mal recebida e cheguei a casa e disse ao meu marido, eu com certeza não aguento aquilo, é impossível. Eles nem para mim olham, revoltados. Mas conseguimos dar a volta, também não sou pessoa, para desistir à primeira. E humanizamos aquela gente, fizemos um passeio de camionete pela cidade de um deles, que eles não conheciam há 25 anos, estavam metidos num gueto absoluto. E foi muito interessante. Deixo a saudade de tudo isto. Depois, felizmente, tive a felicidade de entrar no Instituto de Ecologia, quando vim, e toda essa minha experiência e talvez esse sentido humanitário me levasse também a fazer parte da equipe de assistência domiciliária aos doentes portadores de doença cuidados continuados. Também é muito gratificante poder dar uma palavrinha de esperança e de amor a esses doentes. Foi esta a minha experiência. Tchau. 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 Tchau.